Você sabe o que é a REURB? Nesta semana, em comemoração aos 57 anos de emancipação política de Lauro de Freitas, estão sendo realizados vários eventos em Lauro de Freitas. Pires, secretário de Desenvolvimento Urbano, vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse evento e a REURB. Pires, conta para a gente como é que é feito este trabalho aqui em Lauro de Freitas. Bom dia a todos, bom dia aos espectadores da LFTV, bom dia à população de Lauro de Freitas, Na realidade, em comemoração aos eventos de emancipação em Lauro de Freitas, a gestora Moema Gramacho está entregando mais essa obra ao povo de Lauro de Freitas. A REURB é um programa de regularização fundiária urbana, especialmente para as pessoas carentes, que residem em áreas e núcleos urbanos considerados irregulares, que muitas vezes não exercem a plena cidadania por não ter o título, a sua escritura daquela terra. Às vezes, seu endereço e título, você não pode ligar a luz na Coelba, você não pode sequer fazer o cartão do SUS ou fazer um crediário. Então, esses problemas vão ser sanados com a REURB. Mas a prefeita Moema Gramacho também inova, porque nessa REURB, ela traz a possibilidade de regularizar imóveis que estejam nesses núcleos urbanos irregulares, mas que não seja de REURB S. Nesta regularização fundiária que a prefeita está lançando na sexta-feira, ela vai conceder o título também a esse comerciante. A única diferença é que, sendo uma pessoa carente, nada paga sequer os emolumentos junto ao cartório, as despesas cartorárias. E se tratando de REURB específica, que a REURB é, esse comerciante, no exemplo que eu dei, ele vai pagar os valores concernentes às plantas e os valores concernentes ao terreno. Nós estamos convocando os presidentes de ONGs, os presidentes de associação de moradores, que são as pessoas legitimadas também para requerer. Você pode vir requerer diretamente, individualmente, como você pode requerer através, representado por esses, a prefeita está lançando no anfiteatro, aqui pertinho, aqui no centro, nas 19 horas da sexta-feira. E nós conclamamos a todos que compareçam, principalmente os interessados e aqueles que representam as autoridades. A prefeita está lançando no anfiteatro, aqui pertinho, aqui no centro, nas 19 horas da sexta-feira. E nós conclamamos a todos que compareçam, principalmente os interessados e aqueles que representam as autoridades, mas que não têm o título, mas está consolidado. E a gente não vai derrubar esse mouse, ao contrário, vai otorgar o título. É a proposta da gestora, é a nossa proposta de fazer o solo legal em Lauro de Freitas. Fala para o pessoal, então, onde vai ser esse evento, que horas e... A prefeita está lançando no anfiteatro, aqui pertinho, aqui no centro, nas 19 horas da sexta-feira. E nós conclamamos a todos que compareçam, principalmente os interessados e aqueles que representam as autoridades e acham que o povo deve agradecer por essa grande obra que ela está entregando à população. E é mais uma ferramenta social que ela entrega à população. E é mais uma ferramenta social